Na primeira noite eu dormi três horas, porque eu fiquei ansioso pra vir pra cá. Na segunda noite também, eu dormi três horas. Nem em três horas eu dormi, foi umas duas horas, porque ele chora, ele isso, ele aquilo, ele dá um ruidinho e você já fica... Meu Deus, meu Deus, você acaba acontecendo alguma coisa? Meu Deus do Senhor, nossa senhora, o que você está acontecendo? É assim sim, não adianta. Imagina se acontece alguma coisa e você é o responsável? Você entende? Você não dorme, não tem como você dormir, você não dorme, não dorme. Mas ainda está tudo bem, não precisa de menos. Essa noite também. Foi coisa de dormir umas duas horas. Que demais que isso? Uma hora e pouco. E o bichinho chorou, cagou, fez a festa. Foi a festa do Otto hoje, hoje foi a festa. Mas se Deus quiser, acho que até umas dez horas a gente já está recebendo alta. E indo para casa. Graças a Deus.